Isto e os map find next action O que é que era suposto a gente fazer aqui? Ah ok Campeuta O computador dá tudo Not bad for your first time T That will teach me to doubt your skills Here I've got a really nice present for you From one charming catch to another You attempt catching charm Ok obrigado Não sei o que é que se me dá certo You can have this too Put it on and you'll look just like the draveston Anyway feel free to computer it Any way you want Like I said we are trial basis club mates now And that's not all for a limited time You can have as many of these snacks as you want No snacks are all yours traitens Snacks You leave a round open and all finished I wouldn't go near any of them Who knows how long they've been sitting around Ok Aposto que este gajo tem um Slakoon Ou um Slakoth Ou um Slaking Think I'm gonna head over to my cafeteria Ele tem todo o ar de gajos que tem um Slaking If you wanna officially join us Maybe maybe we can have a cafeteria date To talk details Ok A what? Well Bissinha Well That bozo Seriously What is his problem Isto falta-lhe tanto tipo voice acting this joke And a cafeteria date What does he even mean by that? Calm down Carmine Just so you know this is not excitement over the date thing It's anger Sorry being in here puts me on edge Let's go somewhere else Some place people won't bother us I know Let's go to your room What? Man Carmine Calma Ainda agora cá cheguei Já queres vir para o meu quarto Mulher Your dorm room Ok Foi rápido Calm down Carmine Mesmo É que ainda por cima Ele é tão mais É muito mais velha que eu Man o meu O meu quarto tipo Tem a cozinha na sala Não tem a cozinha no quarto Man que eu vou dormir Olhar para o micro-ondas Well it looks like this is your room Isto parece um T0 em Lisboa Most BB students live in the dorms you know So what do you think? How it compare to the dorm rooms back at your school? So blue, so new, about the same So new Yeah basicamente Hey you bet it's new State of the art In fact You can come have a look at my room later too Ui claro, claro que queremos Oh but I got distracted There's something I need to tell you It's about Drayton And yeah well Kiki About Kieran Kiki as well You saw saw how he is He's scaring me nowadays Ever since we got back from Kitakami It's like he's become A totally different person He's been battling and training everyday He's even cutting back on sleep He's definitely gotten stronger Drayton used to be the strongest student here But Kiki beat him Now Kiki is the president of the league club And the BB league champion Oh shit O Kiki é o champion I guess he must be pretty busy He barely talks to me anymore Oh well He's probably just going through a rebellious phase Kieran's changed but you? You stay the same Claro porque eu sou eu If Kieran's down to just one friend these days I'm glad it's you Keep sticking with... Claro, qual é que é a plot deste Pokémon? É nós derrotarmos o Kiki Que bem lógico Mano que nome para campeão Kiki Pai este é um campeão da Wish O gajo é campeão da escola Não é um campeão da liga About Drayton Drayton Don't trust that knucklehead Ok He might seem like a slacker But don't let him fool you He's up to something He's a real annoying super jerk He barely even goes to class He's had to repeat the same year three times Point is Don't let your guard down around him Ever You are going on your date I mean You are gonna go hang out with Drayton later Right? I'd go with But I... If I don't finish up this report I... Today I'm gonna really be in trouble Ok I'd love for you to join the league club But if Drayton gives you any trouble Don't be afraid to give him a good sucker punch Talk to Drayton Talk to Drayton Talk to Drayton Back to Drayton Classroom, school store, cafeteria Classroom, school store, cafeteria Classroom, school store, cafeteria Classroom, school store, cafeteria Ok Vamos aqui falar com o Drayton Lá está ali o Drayton Imaginem o meu problema é que os meus Pokémon estão tipo hiper fracos Os deles já estão tipo a 70 e tal Os meus estão tipo a 60 Ainda Deixa-me ver uma cena Que eu tinha aqui coisas Tenho dois M candies Para dar aqui ao Garchomp Pronto, Garchomp já está a 67 Tem que fazer rage É pá pois mano, não me apetecia muito Use the Drayton steak The Academy Special is the best thing on the menu It's also soft You can basically just gulp it down Barely even need to chew Well that sounds tasty Chew your food Drayton Dan Percysio You know what's up Man é Pokémon Vocês estavam a esperar aqui So listen Your Pokémon are pretty strong Strong Yeah With a team like that You've got a shot at becoming the BB league champion Wouldn't that be wild? An exchange student just rolling up here And snatching the crown I wanna see you join the BB league You in? I don't know Sure I'll Look who's decided to grace up with their presence Olha Os champions todos Wow It's the champion And the rest of the Elite 4 too What did you Want to talk to me about? Nothing special Just thought we could grab a bite Where better to do that Than the Capturatorian? What a waste of time I've got so much Time to goof off Why don't you go train your Pokémon? You think maybe this is why You always lose to me I'll take that as a no So I can swing a lunch date with you Even if I got my Your opal with me Ah o gajo que trouxe-me Huh? Chi? Oh my god O gajo que me venceu 200 vezes Long time no see Why? You didn't hear that he was coming to study abroad here? For real? Yes it's true Director Siren himself introduced him to me When we met at the school entrance Man eu aposto que aquele cabrão Que está ali sentado Disse ao diretor Para trazer a mim especificamente Para eu vir para aqui Incomodar o Kieran Para o gajo poder roubar O lugar de elite fora o Kieran We are all tight Us too In fact I was just taking Tasking Chi to join the BB league Oh I like it That be fire What? Aquele gajo é um firetile Pokemon A student from another school joining the BB league unprecedented That's right She may be wonderfully capable in battle but that doesn't mean he belongs in the BB league Oh come on Do you all hate fun and friendship or something? You wanna exclude someone who's taking out classes? And living in our same dorms? House is not one of us And isn't this place supposed to be all about students having autonomy? I think we should vote on it I'm a yes obviously How about you Lacey? I'm sorry But considering the rules It's a no for me Olha a second Another Lacey Crispin Oh yeah Why not? He's at our school that makes him a student like us Right? Amaris What do you say? I abide by the rules of this institution Proposition decline 2 against 2 Alright then What says the reigning BB league champion Our mighty Kieran It doesn't matter who I'm facing I don't lose I guess we've got our answer Pronto Ah Kieran, mate Great, I'm manipulating people to get what you want It's just not right Man, esta miúda fazer isto faz-me lembrar a Ana Doki Não sei porquê Esta miúda faz-me bem lembrar a Ana Doki Tipo, sempre que vejo a personagem dela Lembro-me da Ana É muito estranho Sorry Chi Guess you'll be joining the BB league, huh? Well, let's look on the right side Maybe you and Kieran Come out of these better friends Don't worry I'll be right behind you Every step of the way But now that the decision's been made We better get you officially signed up Meet me at the reception desk In the schools entrance area Man, mal posso esperar para o próximo Pokémon Estou bem curioso para ver o que é que vai sair dali Ok, onde é que eu saio daqui? Entrance, não é? Carbine Storm Room League Club Room Será que é o League Club Room? Que temos que ir? Nem sei Ah, este é o estilo do Arceus E a malta detestou Ah ok, esqueçam Isto é o League Club Room Não é isto, é nem entrance Pronto, vamos ter que lutar com alguém aí E vamos perder quase cerca de toda Porque os nossos programas estão horríveis Estão aqui o Diretor Estão aqui Estão aqui Ah, está aqui o Gajo Ah, ok Eu vou aqui Como eu posso ajudar você hoje? Eu quero ir na BB League Ah, eu sei que você é um estudante Que significa que você não está embalado aqui Oh, não você minda Eu não quero dizer que você é um estudante Eu não quero dizer que você é um estudante Mas eu não sei se eu posso tomar o que você está dizendo A base value, Trayton Pronto, levei em ele Não, ele está dizendo a verdade Estou permitindo ela de joinha o BB League Sim, Champion, um momento, por favor I didn't expect you to ride up in shining armor and save the day Man, imaginei, o Kieran era tão tó-tó No primeiro DLC De repente transformou-se no League Champion É muito estranho Eu gosto demais também, Killer Vou-te ser sincero, mas pronto Mas também gosto destes Ah, eu não gosto disso, não gostei do Arceus. Eu não gostei mesmo do Arceus, vou ser sincero. Tipo, nem o acabei sequer. I've got a feeling you're trying to play Puppet Master, but if I get a shot at battling Chi, then that's fine with me. Hehe, that's just peachy. Chi, let's battle. You better not go losing to anyone until I battle. I'll try my best. Good. I'm not a little kid anymore. And you'll know it when I show you out the best of the best battle. Ok. Kiki, you shouldn't talk to Chi like that. Shut it, sis. LOL. Rip. Looking forward to seeing you climb the ranks. Coitada, Carmine. Carmine estava sempre a destratar o miudo. I'm sorry, Chi. Kiki was really aching out, wasn't he? That was my first time talking to him in a while, to mend such an attitude. É mais ou menos, Peach. Eles não são motas, mano. Esses são só dois pokémons lendários que são. Well, it's Mr. Big Deal, mighty champion, after all. Drayton, you're the one who dragged Chi into all this. This BB League drama, aren't you? Me, no way. This is all his idea. Right, Chi? I don't know. I think something special is going on, but well, if you are going to do this, you might as well do your best. I'll be cheating for you. Ok. Pá, a gente vai ter que rever a nossa Dream Team, malta. Não vos vou mentir. Acho eu. Porque se queremos ganhar estas batalhas daqui, vai ser... Ok. Entry. Great timing. She's clear to compete. Usually you step a battling regular students and blinding ranks. Performing several leaders from members on this run. You'll start from a higher rank. You'll skip straight to challenging the elite forwarder. Once you clear their trousers, I'll go ahead and mark their locations in a rotten phone. Vamos já para a elite forwarder. What the fuck? Ok. Ok, aquele gajo é Fire, o Drayton é Dragon, a Amaris é Steel e a Lacey é Fairy. Ok. Ok. Pronto, vamos ter que... Pá, deixe-me só ver uma cena, imaginem. Tipo, a questão aqui é, eu tenho o Ograpone e supostamente eu tenho o Koraydan, eu posso pôr o Koraydan a lutar ou não? Eu não sei onde é que tenho o Koraydan. Mas tenho o Ograpone, man. E sinceramente... Pá, eu até estava é numa de pôr o Ograpone na minha team. Só que não sei que moves é que ele tem. Ah, vi que depois ele é Grass. Não, ele é Grass-type. Não quero. Tinha que ser com as Masters é que ele fica bem. Não, não quero, não quero. Esqueçam. Vou usar a Flutterman. E carrego no Koraydan? Como assim? Ah, aqui em baixo. Mas a que nível é que ele está? Ele está a 68, o Koraydan. Pá, posso levar o Koraydan, mas também não sei que coisa é que ele é. Pá, jogar com lendários é um bocado batota, não? Ah, ele é Fighting e Dragon. Ele é Fighting e Dragon. Não, vou pôr a Flutterman. Ok, deixa-me pôr o Koraydan outra vez em... Acho que vou mesmo ter que fazer raids. Epá, precisava um bocado. E se tiveres, olha, até não... Não era mal pensado, vou-te já dizer, porque precisava mesmo. Epá, este gajo de fogo parece-me logo o primeiro a fazer. Epá, podemos tentar fazer uma Battle com eles. Se estivermos demasiado underleveled, tipo, logo vemos. Foda-se. Estou muito bem concrete. Porque agora sai o DLC, átulo. Saiu a segunda parte do DLC. Já voltei quando saiu a primeira. Ok, este é um treino, não vamos lutar contra este gajo Cachive of the Link Club Crocodile e Manny Buzz Pois antes não estou a jogar com uma merda de um cocosco Pois estão a ver, se estes gajos estão a 75 Imaginem o coiso É que estes gajos estão... Foda-se O Thunder Fang deu-lhe só, tio Carasas Pronto, olha o Crocodile morreu Não O guardo está ali um viado atrás Ok, o chuve foi sempre a ser um doido aqui Mas é que este gajo Vamos destruir um guardo-chumpe Hyperia Que carasso Não vai ter um guardo-chumpe É que o chuve foi sempre a ser um doido aqui Não vai ter um guardo-chumpe Não vai ter um guardo-chumpe Ele vai ter um guardo-chumpe Então vou usar o botão-chumpe Não vai ter uma cena Obrigado por os 3 meses Obrigado por 3 meses Obrigadíssimo Epa, obrigado sim, obrigado por os três minutos. É, o Raipiria não está a aparecer no ecrã, já percebo o que vocês querem dizer. O Anaheal Ape vai mandar aqui um close combat. O Raipiria está quase no chão. Foda-se isto man, isto é um gajo tipo... Está lindo. Olha, boa. Ai Ice Punch, pronto, agora achamos que já foi. Pois mano, é que este Arbuter é uma estupidez, o gajo não leva dano nenhum, meu. Vou-lhe mandar um Rock. Vou-lhe meter um Rock Type aí em cima. Pois estás a ver, olha lá, 78 ou 80. Foda-se que jefardice, mano. Eu acho que ele é capaz de morrer. Jesus Christ. Olha boa. Mano, porra, o que é que aconteceu agora foi crítico. Rock Slide. Vou-lhe tomar os dois. Pois é isso. Epa, vamos ver. Pois é, a cena é que o Tiranitar vai... Pfff. Boa. O Anaheal Ape morreu. Com a Sandstorm. O Anaheal Ape morreu. Ai, ele tem mais um ainda. Ah, pá, a cima eu não sei se o Red é monge. Eu acho que vou o Avatar, bro. Cleavor. Mas eu nem consigo ver o Pocah. Ah, ok, ok. Ah, ok. Eu nem sabia que dava para fazer isto. Holy shit. Ah, sim. Está muito melhor. Ah, Cleavor. Ah, nem sei o que é que é bom contra isto. O que é que é bom contra esta merda? Isto é o quê? Isto é o quê este, este Pokémon? Qual é o tipo? Alguém me sabe ver? Uau, eu nem sei. Vou usar Oxlite, se for. Ah, é fogo. Ok, boa. Dazzling Gleam. Psyshot. Stunet. Foda-se. Que estoiro. Pá, estão a ver? Ou seja, este gajo está-se que me impou a time toda, bro. Point and Stunet. Ok. Ou seja, este gajo quase que me deu o wipeout. Portanto, claramente nós estamos a precisar de coisas. Tu ainda tens os candies ou...? É que eu estava mesmo a precisar disso, mano. Preciso mesmo dos candies. Assim trucavas-me isso e eu já conseguia subir. Acho que, ao contrário, vamos levar demasiado na boca. Onde é que eu te encontro aqui? Tenho que buzzar para outro sítio? É isso, é isso que estamos a dizer. Onde é que o gajo faz isso? Eu já não me lembro. Trade Link. Ok. Vamos lá ver. Deixa eu ver. Ok, deixa eu ver. Ajuda-me lá com isso. É no Poké Portal? É onde? Onde é que o gajo faz isso? É Link Trader isso, é? Ok, isso é do Link Code. Queres ponha um Link Code ou... Dot? 587. É o Link Code. Quanto tiveres disso? Espera, isto não está em Offline Mode. Espera lá, espera lá, espera lá. Espera lá, espera lá. Mas tu não consegues mandar... O que é que tu queres fazer? Queres me enviar os... Os candies por Pokémon? Através dos Pokémon? Isto não demora bem da tempo? Ah, ele vai mandar... Mandas-me os bichos e eu subo e devolvo. Ah, ok. Não dá para mandar... Candies. Ah, então caga nisso. Caga nisso. Eu vou fazer raids. Mais vale. Eu vou fazer raids. Tentamos agora fazer a cena. Tenta fazer a cena. Isto vai dar muito trabalho. Não acontece. Eu vou fazendo aqui... Vou fazendo umas battles aqui. E umas raids. Por exemplo, está aqui uma Dragon Raid. Ainda bem, isto é o quê? Muito bom ali, Dragon. Deixa-me ver se a gente consegue arranjar pessoal. Vai, eu acho tantas... Para ir contra um Hitmon Lee. Acho que vou usar a Flutterman. Mas o gajo vai usar o Zacian. Podem ajudar? Podem, se encontrarem esta Terra Raid. Eu disse Lee, né? O Lee ao dos pés. Porra, mas esta Raid é tipo de 5 estrelas. Que absurdo. Eu disse que era preciso que alguém se juntasse. Como não se vão juntar? Hum... Vamos começar. O que escolheste? O Fluttermane. Pois pá, deixa lá. É o único que acho que é Ghost que eu tenho. E aquilo apesar de ser um Dragon Type, este também tem Fairy Moves. Não é capaz de ser, é capaz de ser. Eu acho que vou ser carregado por estes gajos aqui. Acesso que vai externa a Minutita过. Ok, espera aqui. Sua parte vai acontecer. Vou fazer a Minutita weaknesses aqui. Trinta perigua das Tapasdas orações. Então, isso é maior que você não temfinHA. Ele só sabe se reúne. Eu faço desCo-S favor do tomate para estar Pandora de Campo de Boa. Trinta perigua de Gavelista. Aqui está no campo. Que bem que estou Ele estava a atacar mesmo a mim, foda-se eu não acredito Olha pronto, sabe o que ele fez? Ah, ele vai se aguentar As raids agora fazem-se rápido Ai, o gajo está a aguentar mesmo Eu nem sei como é que é foda-me É Fairy-type, já Já, isto está lhe doendo a damage Ele mata-me Ele mata-me logo O mal desta merda é que se um morre perde logo o e-da-tempo O diabo é mal O diabo é mal Aquestas raids tem moeda pouco tempo Que tanda-me só me dá críticos este gajo, meu Vai-te a querer Foda-se, tá vivo Acho que ele morre agora Pai, eles que ataquem, porra Oh, isto não vai dar, meu Já tá Fainted Aí é mesmo a tempo, que sorte Olha, então Para cás as Terra Raids aqui estão fixas, não é? Bug é o mais provável de acontecer Olha Mas isto quase não dá Esta cena que isto quase não dá Candies nenhuns Antes eu acho que isto dava muito mais Candies Agora está a dar mesmo bueda poucos Candies O meu azar é que o Mushu Tipo, que é o meu Pokémon Mais coisa É basicamente Pai, é que a nível 70 e tal Aqueles Pokémon estão tipo 10 níveis acima dos meus Não sei se vai dar Duvido Na verdade Mas pronto Vamos para lá tentar Também não há de ser por aí Ah, deu-me 3 L's Ok 3 L's dá Um para o Agarchomp Tipo, pelo menos para pôr o X-L Ui Ok Eu estou a mostrar a minha timbre Pá, o Talan Flame pode ficar àquele nível O Garchomp é que convinha ficar perto de 70 Pois pá, mais umas quantas raids destas E os Pokémons ficam Eu bastava tê-los a 75 Sinceramente Se tivessem todos a 75 Eu ia de fazer mais umas quantas terror raids Tipo, só Dar um grindzinho Tipo, em off Se não conseguirmos agora fazer isto Dou um grindzinho em off Ou até posso dar um grindzinho em on Na verdade Vamos ser derrotados e depois damos grind Que até é mais interessante Um está tapado Mano, pera lá Então, são Tenho O Mushu Que é um Meowth Carada Tenho o Garchomp Talan Flame Um Tiranitar Um Anaheal Ape E uma Flutterman é uma Mas deriva Tipo, esquisita Provavelmente vai ter que ser Mas pá, não faz mal Vamos tentar na mesma Onde é que é a cena É aqui Em baixo Temos logo ali uma raid Isto não é um Pokémon mota Malta Ele parece uma mota Mas não é uma mota Espera, eu tenho que falar com ele em outro spot Elite Trail Ok 50 BPs Eu não sei se estou willing to pay Porque eu depois perco os BPs E não sei o que é que desejo de fazer É melhor irmos subir Vamos fazer raids Mano, é melhor Vamos fazer mais umas raids Sim, se quiserem vir Se tiverem a malta que quer ajudar Por mim na boa Mas o pessoal tem que estar pronto Eu não posso estar aqui À espera de eternidades Que vocês entram Olha, isto é um Shinshashi Um gás da melhoria Challenge a loom Challenge a loom Challenge a loom Change a loom Talon flame Select Ah merda Isto é Pois, era o invite link Desculpa Nível 3 não vai dar nada Tomamos a outra Temos duas ali em cima Temos duas ali em cima Isto é o que? Isto pode ser Isto é poison Isto é poison type Portanto nem sei o que é que posso levar O que é que é bom contra poison? Bora Steel Terra Ground Ou seja Pá Ground Eu tenho Isto tiranitar não é ground Acho que o lugar Chompé que é Dragon e ground Mas Mas espera lá Mas espera lá Pois Este gajo está-me a vir com ar seus E psíquico Há mais alguém queira vir? Está aí o código Agora Pá Podemos ir assim Se não vier mais ninguém Eu estou ready Bora Sakamichi Vamos assim Vamos assim Que coisa Que a gente limpa bem os gajos Isto é um Que Pokémon é este? Olha Olha É tão Ah é esta porcaria Aquilo é um shiny Pokémon Pokémon Mano Já está feio Já foi o vinho De manhã Sai O ground era fixe Não é? Vai usar o vinho Sim Não é esse gajo Entrou-me com o Pokémon Olha Que daí Não sei Eu já estou Porra Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ai meu, é sério Vou ter que usar o tiranitário Eu vou ter que usar o tiranitário Mano coitado, este gajo tem que lhe desacena tudo Pois o surf também me dá no tiranitário Vejo, vejo, vejo Infelizmente vai Yon Se o tiranitário tancar isto Uau Pensei é grande, é grande move Ok 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 Este tem maionese Ah ok, eles curam-me os pokémons Vai lá, thank god Ok, então o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Vamos meter já Vamos lá Eu não consigo alterar o meu line-up da minha team Ai eu não consigo alterar o meu line-up se não acredito Ok O que é que isto questão? O que é que isto quer? Ok, então imagina... Ok, então imagina-me... Ok, estou por cima Camerata e elecross Oh Jesus Mano, aquilo é um Fire-type Ok Eu não estava a conseguir mudar a team Ok Uau Ia usar o Gigadrain Mano, o Tiranitar tanca tanto esta merda Eia, que deus mano Ah ok, no menu, mas eu não estava a conseguir abrir o menu Oh 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 O comabro não é isto, é outra cena Ui, discharges O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu nem sei o que é que usei, usei uma merda com a roxler Já foi Já foi É isso, está bloqueado por estar no trail, é isso mesmo que está a acontecer bro Tem outra cena lá Tem outra cena lá No menu Portanto esta gaja agora dá-me potato salad Não é? Ok, potato salad Boa, eu agora vou dar esta Ok pronto Agora venho ter com esta Agora venho ter com esta Chilli sauce Chilli sauce Mano este joguete é um bugado Mano este joguete é um bugado Mano mas volta é com ele Tarkoal Tarkoal Velocem 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 O que é que ele tem um Pokémon super efectivo? Veio que Velocem 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 Bimba Ai meu Deus Está quase Moonblast Ui que sorte Ai amarelo O cara chama-me o Moonblast Olha essa também já foi Bem Aqueles de repente Tem tipo Magmar Uau Vilepland Mano que é isto Ah isto não é Infective Contra o Vale Plume a sério O chave aqui era Esse corte incendio é super efectivo Contra o Magmar Contra o Ok Tenho que usar o Dicto Fica direito Não tem o Tiranitar Vai vou mandar o Mushu e vou-lhe mandar o U-Turn Não é lá muito fixe ter o Tiranitar morto Vou-lhe mandar um U-Turn para o Mushu Isto é uma merda Isto também dá beira delas Eu já nem percebo se isto é um Grass Type Supostamente O que é que o Pooh O Valpo não é um Grass Type É não é? Eu não estou percebendo Ai é bem a porra das Sanzu Ah Eu já quero tocar Mas é um Um Horde Quake Ah já não posso Era o Tiranitar Boa Está confuso Vai lá mano Boa Boa Bem jogado Agora vai o Magmar levar com o gole Takedown Não Graça Poison É isso Vem que estás Don Quim Olha o Talon Flame A ver a Esterlato Não é muito normal Já escuramos Pokémons agora também Rala Penho Nice Ok pronto Agora tenho que trocar isto por outras cenas Não Não Eu já tenho o Rala Penho Não quero O que é que esta quer? Vinegar O que é que eu posso trocar? Chilli sobe Ah Right answer Ok Vamos ver se podemos ver Mixed eggs Oil and Vinegar Mixed eggs Oil and Vinegar Sei lá bro Maionese? Qual é a correta? Ovos Óleo e Vinagre É maionese? O que é que ela me deu? El Egg Olive Oil E Vinegar Ok É para trocar com aqueles gajos ali atrás Mostarda Mostarda O que é que esta queria? Era um ovo Chorizo 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 Acho que está tudo agora Ah não há mais Chorizo Oh God Mas eu não quero a Marmalade bro Quero a Mostarda A gente já tem um ralapenho Portanto eu não quero outro ralapenho Pronto Ralapenho vai ralapenho Mais um ralapenho Queres o outro também? Não há problema Mustard Acho que não queremos mais nada Bro Está certo Não queremos mais nada Não é preciso mais nada Sim eu sei Está-me a dar fome Aia mano eu sei lá agora Bro Oh mano que terrível Estás a brincar comigo Mano eu nunca fiz esta merda Sequer E aí Eu sei lá Que merda, bro. Que merda, bro. É Tasty G original. Foda-se, estás a brincar comigo. Estás a gozar? Mano, eu vou ter que fazer esta merda toda outra vez. Estás a brincar? Estás a gozar comigo? Vou ter que fazer o trial toda outra vez porque deixei cair a puta dos coisas? Estás a gozar comigo, mano? Que seca do caralho, por amor de Deus. É sério, caga anda nojo. Vou desligar esta merda e vou jogar avatar. Foda-se, caguei para isto. Espera lá, eu não tenho já os ingredientes. Ah, ok. Afinal, tenho. Tough, né? Espera, deixa eu ver. Mas eu não tenho tudo, acho que eu... Ah, tenho, tenho. Ok, pronto. Chorizo. 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 Mano, que santos de merda, bró. Tenho os molhos, man. O que eu estou a ver, mano? Foda-se. Pronto, está a três estrelas. Pronto, agora vamos ter que lutar com ele. Mano, o que eu gostei era de pôr os meus pokémons na ordem correta. Ok, pronto, vamos ter que gravar. Ok. Vamos lá lutar com ele. No que este franchise se tornou. Mano, isto é um jogo para putos, mas vocês queriam o que, meu? Que isto tivesse como estavam os antigos. Claro que não, isto tem que evoluir de alguma maneira. Entre você e Kieran, né? Parece que Drayton está cozendo algo peshado. Tudo está ficando tão complicado. Can't you all just get over yourselves? Se você quiser dizer algo, just say it. Se você quiser fazer algo, just do it. I'm not the kind of guy who waits twice the time swearing for the small stuff. I battle because I want to battle, and you know what, that's how it should be. I'm crisping the Elite 4 rep in this here Cervana biome. I want to win, so that's exactly what I'll do, está bem, ok, certo. Oh man, por amor de Deus. Vem cá, careca. Opa. É isso, é isso que vou ouvir. Talon Flame e um Pokémon esquisito. Vamos embora. Sandstorm. Rotonde. Rotonde. Sunny Day. Ok. Ok, detesto esta merda que o Burnlisha no Garchomp. Ok, detesto esta merda que o Burnlisha no Garchomp. Kind krazl. Fox Light. Ai sei, ai my sei... O Talon Flame if it... Arbett... And now guys. Focus Sasha, vejam la. Antidote Roost Ok É a minha puta vez derrota o homem Ah ele tem Levitate Uau Uau É pá vai o surf Não pode ir o surf Não Caralças que estou aí Bem na jogada Ele morre agora acho eu O Rocky realmente Ai eu estou falando de flan Deu de volta de Jotol and Flay Pronto olha o coiso foi de vela Executor Uau Nem sei Foda-se o Solan Flame e o Russo está a me irritar a boia mano Isto não é effective contra graça Será que sim? Solar Beam? Oh shit Mano pera isto Oh man pera lá o Solar Beam O que é isto? Mano pera lá o Solar Beam atacou Tipo em um segundo Isto é merda Isto é merda O Solan Beam não demora um turno Oh man isto é ridico Foda-se O Talan Flame é mais rápido que o Muxo É pá estou frio com isto Aia mano eu gosto de ter um Grass Type ali Estava a f*** aqui Ok e nem sequer dá dano ao Talan Flame Aia vem Como caralho Aia como merdoso mano Aia como super merdoso mano Foda-se É pá vou ter que dar coisa outra vez Desculpem Vamos ter que voltar atrás Desculpem lá Vamos voltar É que isto foi uma grande b**** Vamos ter que O gajo isto foi um azar do caralho Que grande merda O gajo usou logo o Sunny Day Eu acho que ele vai usar outra vez o Sunny Day Mas pronto eu não posso usar o Dig Não posso usar o Dig ali Tenho que usar outra merda qualquer Se não tipo vai dar merda Esqueci-me que ele tinha Levitate Eu tenho Items Eu tenho Max Revives e o caralho Mas ali isto foi um azar do caralho Meu meu Deus tipo Desculpa lá Tipo que foi um azar Nós não temos limpo logo o gajo É que ainda por cima Eles têm todos focos Não eu não vou jogar RP malta Se for jogar alguma coisa é Avatar RedM só vou amanhã Eu pus no titulo mas depois não me apetece jogar Ah eu tenho Leftovers Eu tenho sim e estamos Eles estão a segurar Em merdas Próprias Próprias Não faz mal Eu acho que não troquei os Pokémon Vamos ver se que se foda O que é que tu tens de matar? Eu já me entus o Tiranitar outra vez Sério? Ele vai ter o Focus Eu já estou a segurar Eu já estou a segurar Eu já estou a segurar Ele vai ter o Focus Odessa Tira O carro derrubado Vai mandar o Executor agora E aí Não sei não Ele vai usar já isto no Tiranitar Eu não percebo que em que mundo é que um Executor é mais rápido que um Tiranitar Mas ok, cena marada Ah pá, fecho, agora sem o Talon Flame o meu chuveco é capaz de limpar este gato Mesmo assim não limpou Ele deu uma Barrick Foda-se, que estupido Esta merda é estupida, é estupidamente rápida Bom tanque Ok boa Isto vai-me matar o Talon Flame mas não faz mal Boa, bem jogado Boa, bem jogado Olha e daí não Vai usar o Ancient Power no Talon Flame Vai usar o Ancient Power no Talon Flame Como é que é Drago? O Earthquake Ali não malta Porque senão... Ah sim que o Talon Flame podia sim O que é a target Eeeeeh... Ah... Mag-Mortar Tengo que tirar esta menor Vou tirar isto daqui Pá, Blaziken, aia não, aia não, este gajo não tem um Blaziken, aia não, por favor Ai meu deus man, aia man, pera lá, eu vou gastar esta merda para dar revive, tenho que dar revive Eu acho que não tenho nenhum max revive, acho eu Aia um Blaziken, não, pela tua saúde Pff, eu sei lá o que é que eu vou fazer Ele vai dar Terra Astalize, na Blaziken ainda por cima Que absurdo mano Eu, psíquico Ah pai Mas o garçompe nem sequer usou o dig bro Não sei se fiz mas, acabei ele, agora está super rápido O Blaziken é mais rápido Ah ah, esqueçam, já foi O Blaziken assim não dá Ahn Ahn Pera lá, é a minha única esperança de ganhar esta cena É uma É uma Pera lá Que eu duvido que vá conseguir mas vamos tentar a mesma Eu não sei se você não tem Ahn 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 Calma-te. Eu não sei o que é que ele é. Templar Flare. Caralho, foda-se cá puta de jarda. E usar o inferno é a mesma merda. Sem ideia outra vez. Não sei se consigo moda, vamos já dizer. Qualquer merda voltamos atrás. Eu tenho um sonho e já vos digo qual é. Sei lá, o que é que eu ia usar. O que é que eu uso nesta gaja? Eu sei, calma. O que é que eu uso nesta gaja? O que é que eu uso nesta gaja? Shadow Ball? Em quem? No Blaziken? Dazzling Gleam? Em quem? Shadow Ball em quem? Qual deles? No Blaziken? Não, Shadow Ball não ataca os dois. Ah, o Dazzling Gleam ataca os dois. Ah, o Dazzling Gleam. Ok, o Dazzling Gleam. Eu acho que estou a ser... Ah, é Ground. Ok, esperem lá. Que se foda. Eu não sei se isto vai dar. Mas eu acho que dá. Ai, caralho, meu puto. Vamos embora. Caralho que é Ground. Foda-se, fa. Vamos embora. Oh, que slive, mano. Espera lá. Ela deu os odds. Isto não saca nada. Tenho ideia. Não sei. Vamos lá ver por essa merda do Earthquake. Caralho. Ai, meu Deus. Como? Pela minha saúde. Oh pá, por amor de Deus, mano. O gajo está a uma nesga de HP, mano. O que é isto? É pá, por amor de Deus. O que é que eu uso? O que é que eu uso? Eu acho que tem que ser uma merda qualquer. Era o Shadow Ball. E aí o Shadow Ball limpava o gajo. Rock Slide. O que é que eu uso, caralho? Earthquake outra vez. É lento o Earthquake. É igual, não é? Isto é merda, não interessa. É só para ele ficar bem morto. Fire. Qual Fire Fang? É vá, foda-se. Qual que pode falhar? Então vá. Templar Flare. Isto é um special dele, acho eu. Oh man, isto é ridículo. É pá, isto é ridículo. Não dá. Pronto. Não dá. Pronto, está feito. Vamos jogar Avatar. Foda-se. Que puta de ranço. Que estupidez do caralho. Eu depois volto a tentar fazer isto. Pronto. Temos que ir meter os pokémons com mais coisa. Pronto. Mano, o gajo ficou uma puta de mania jogando HP. É ridículo isto, não é? Perder assim até enjoa. Digo-vos já. Pronto. Eu vou grindar a merda das raids e depois volto cá a nível 80, que é aquilo que eu já devia ter feito antes. Vai. Anyway. .